Poucas manobras no mundo são tão arriscadas quanto pousar em um porta-aviões. Agora, imagine fazer isso com pouco espaço, ventos imprevisíveis e sabendo que qualquer erro pode acabar em tragédia. Em 1951, o capitão George Duncan era um piloto de testes da Marinha dos Estados Unidos. Durante uma missão a bordo do porta-aviões USS Midway, ele estava pilotando um F-9F Pantera. Durante a aproximação para pouso, o avião de Duncan perdeu altitude antes do esperado e atingiu diretamente a borda do convés de voo. O impacto foi tão violento que a fuselagem do jato se partiu ao meio. Em segundos, o caça virou uma bola de fogo. Para qualquer um assistindo, parecia certo. O piloto não teria sobrevivido, mas contra todas as expectativas, ele foi salvo. Apenas seis meses depois, ele estava de volta à ativa, pilotando novamente. Mais tarde, ele se aposentaria como advogado. Hoje, os pousos em porta-aviões seguem um procedimento padrão e bem treinado. Quando o avião toca o convés, o piloto acelera ao máximo. Se o gancho na parte traseira da aeronave engatar em um dos cabos de retenção, a aeronave para rapidamente. Caso contrário, a potência total permite que ele decole novamente. Isso é conhecido como bolter. Isso possibilita que o piloto dê meia volta e tente novamente. Mas nos primórdios da aviação naval, isso era muito mais perigoso. Os porta-aviões tinham pistas retas e curtas, sem espaço para erro. Aviões pousavam bem na frente de outros estacionados e qualquer falha podia causar uma reação em cadeia desastrosa. Para lidar com esses riscos, as chamadas barreiras de emergência foram instaladas. Eram basicamente fios de aço, com cerca de um metro de altura, que podiam ser levantados rapidamente para interromper o avião antes que ele colidisse com outras aeronaves ou com a tripulação. Essas barreiras muitas vezes salvavam vidas, mas também causavam danos severos às aeronaves. E havia outro problema. Quando os fios se rompiam ou se tensionavam com força demais, podiam ricochetear e atingir membros da equipe no Convés. Não era uma solução perfeita, mas era o que se tinha na época. Com o avanço da tecnologia, uma solução mais segura e eficiente surgiu. As barricadas de emergência. Visualmente, elas lembram redes de tênis gigantes. Possuem cerca de 6 metros de altura e são usadas apenas em emergências como falhas no gancho de retenção ou problemas no trem de pouso. Quando o avião entra na barricada, uma série de cintas resistentes absorve a força do impacto e transmite essa energia para motores escondidos sob o Convés, desacelerando a aeronave de forma controlada. E o mais impressionante? Uma tripulação bem treinada consegue montar uma dessas barricadas em menos de 3 minutos. Hoje em dia, pousos com barricadas são raros, mas continuam acontecendo. Eles costumam danificar bastante os aviões e não são nada confortáveis para os pilotos. Mas diante da alternativa, são uma verdadeira salvação. Ao longo dos anos, essas redes de emergência já salvaram inúmeras vidas e continuam sendo um recurso essencial nos porta-aviões modernos. Os pilotos esperam nunca precisar, mas quando a situação aperta, é bom saber que ela está ali. Obrigado por acompanhar até aqui. Separamos estes dois outros vídeos que vão te deixar por dentro do mundo militar. Até a próxima!